Falta pouco mais de um mês para o início do Campeonato do Mundo de Basquetebol, competição na qual Cabo Verde vai participar pela primeira vez. A Seleção Nacional já iniciou os treinos, o estágio vai decorrendo desde sábado na cidade da praia. Foi notório no primeiro treino a ausência das grandes estrelas da Seleção Nacional de Basquetebol numa semana importante para o caminho até chegar ao Mundial. O primeiro dia foi essencialmente de exames médicos e teste físico. Esta semana vai ser uma semana importante e dura para o plano que vamos fazer. Nós iniciamos hoje com alguns exames médicos. Hoje, a primeira fase, vão ser duas horas dos testes físicos. Já cá temos uma parte dos jogadores, faltam o Michel e o Anderson, que também já estão em Cabo Verde. Devem estar a chegar aos treinos. Quanto ao resto pessoal, Betinho, Giannis, Anime, Coronel, Vitor e Ailton, nas próximas horas estarão cá. A questão dos transportes interilhas nesta época alta também afetou os primeiros dias de trabalho. Jogadores das outras ilhas tiveram dificuldade em chegar na data do início dos trabalhos. De resto, Emanuel Trovada diz ter toda a estrutura bem montada. Está a ser difícil conseguir tirarmos os nossos atletas que estão nas ilhas, derivado do problema que está a atravessar neste momento, das companhias, do caso da BestiFly estar com o avião. Mas graças a Deus já conseguimos resolver essa questão para mim, que eles já deviam cá estar e estava a ser para nós um maior problema. Mas no resto está tudo bem, a estrutura está bem montada, um grande esforço feito pela Federação para que pudéssemos aqui estar. A grande valia de podermos contar mais uma vez com o Adriano Rubio, que é um dos preparadores físicos da Liga da ACB e que vem juntamente com o professor Cuca reforçar o início desta componente, que é muito importante, visto que os jogadores venham de uma paragem longa. Fora das quatro linhas, as questões da logística preocupam também. Mané espera ter conforto para pensar apenas nos treinos. As ausências do primeiro dia foram colmatadas por jovens sub-23. A história já está feita, vamos estar no Mundial. Sabemos que somos o último, como vimos a lista, se não nos incomoda. É importante que o pessoal tenha noção que vamos a um campeonato do mundo. E é fundamental que todas essas questões estejam preparadas, para que eu, técnico, para que os jogadores simplesmente pensemos no nosso trabalho. E é isso que a Federação está a fazer, está a fazer um esforço grande para nos proporcionar as melhores condições e para que apenas o nosso foco esteja na preparação. Eu sei que vai ser uma preparação difícil, mas também com o esforço dos jovens. Nós estivemos durante 15 dias aqui num campo com os jogadores sub-20, sub-23 e fomos buscar alguns desses jovens, uns que jogam cá, outros que jogam fora, que nos estão também a ajudar nesta preparação, no tempo que os outros atletas, que já deviam cá estar, ainda não tiverem cá estar. Edith Tavares, a maior estrela da seleção nacional, foi a ausência mais notada. Big Edi teve uma época longa e teve de ser reavaliado pela equipa médica do Real Madrid. Mas Mané garante que o posto meiense vai estar no Mundial. O Edi é um jogador que terminou o seu campeonato no dia 20. Por norma de recuperação, ele tem direito a quatro semanas de recuperação, que é dia 20. Dia, ele acabou, como toda a gente e quem seguiu a Liga Espanhola, acabou com uma lesão no joelho esquerdo. Tem que se apresentar no seu clube, vai ser reavaliado. Há um esforço enorme, inclusiva do próprio Edi e do Real, para também nos poder ajudar e ceder o seu fisioterapeuta, que acompanha. Isto é uma grande valia. Outro grande ausente foi Ivan Almeida. Uma lesão impede o extremo do Benfica de treinar. Ivan vai ser reavaliado e poderá integrar o grupo de trabalho nos próximos dias. O Ivan, pronto, o Ivan em conversa, o que eu vos posso dizer é que ele vai fazer uma ressonância para avaliar a questão. Provavelmente vai ter que ter a necessidade de fazer uma infiltração, segundo a informação dele. Mas nos próximos quatro, cinco dias vamos ter por cá o Ivan. Ele é uma pessoa, como vocês já sabem, um atleta supera sempre essas expectativas mas ele é uma pessoa que sempre durante a vida foi um lutador. Por isso, esperemos que não seja nada grave, para que possa estar aqui, porque ele bem merece também ir ao Mundial. No primeiro dia de trabalho, a seleção recebeu de uma empresa local vários suplementos e material de fisioterapia para ajudar na preparação que vai de 15 de julho a 3 de agosto na cidade da Praia antes de partir para o estágio no exterior.